O céu resplandece ao meu redor O ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um cão que entra em erupção Sua lava vai espalhar Doerá toda a fúria do dragão Xalá, ei xalá Não importa o que aconteça sempre Tenho com seu poder Doerá toda a fúria do mundo Não pode ser uma ruína Não podemos permitir Doerá toda a fúria do mundo Doerá toda a fúria do mundo Doerá toda a fúria do mundo Xalá, ei xalá Doerá toda a fúria do mundo Não pode ser uma ruína Não o podemos permitir Luz, fogo, destruição A nossos inimigos tem que vencer Usando até o final Salah, et salah Quando esse sentimento proverou Lo manifesterou Salah, et salah Se o meu cuore desprisonerá Uma nota energética Por ti! Salah, et salah Não importa o que suceda sempre O que o animo mantendrei Salah, et salah Se o meu cuore desprisonerá Se o meu cuore desprisonerá Salah, et salah Se o meu cuore desprisonerá Se o meu cuore desprisonerá Salah, e salah Tanto melhor! Initial da brancidade Tanto melhor que irá Close! Tanto melhor que irá Tanto melhor que irá Dev trim, Shift Ah Vہer Que você cê Dá para aелю Eu quemsorry Colar oline O que você será? Chala, e chala Nel meu cuore ora Puxerá Cura que há bem a ver lá Chala, e chala Não há nada de banheiros em que Alguém já está a pena Chala, e chala Oh, my heart just keeps sparking out Like a bone of a brain Oh, yes, it's a free fire Now, e chala Chala, e chala Nani ga okite no kibun wa Head of head of cover Let's go! Chala, e chala Cura, 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 e chala Transcrição e Legendas Pedro Negri